Música Vamos começar do começo. Hoje, a história que a gente está contando, começa há quatro meses atrás, quando a TV Globo organizou, nos nossos estúdios Globo lá, um evento que é comum nos Estados Unidos, quando se reúnem quase todos os atletas olímpicos. Então, o time Brasil, que são mais de 400 atletas que estarão representando o Brasil a partir do dia 5 de agosto, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, alguém tocou nas minhas costas assim, ó, posso falar com você? Falei, claro, eu tenho um projeto social lá em Itaboraí que eu queria muito que você olhasse, pode ser? Falei, claro. No dia seguinte, falei, vamos ver o projeto da Iris. Resumo da ópera, conheci esta dupla, se eu tiver errado, você me corrige, que fazendo um breve relato da sua história, nascida em Itaboraí, filho de Dona Marli e do seu Carlos, irmã da Isis e do Carlos Magno. Essa menina, aos 13 anos, era um pouco rebelde, brigava na escola, inquieta, incomodada, até que ela descobre o Taekwendo na sua vida, numa academia ginástica aqui em Itaboraí, onde conhece Diego, que não tinha muito jeito para lutar, mas tinha muita força de vontade. Diego identifica nela um enorme potencial como atleta, os anos vão passando, essa academia fecha, o Diego olha para ela e fala assim, Iris, você tem muito talento, você é muito determinado. Se ela dá um jeito de deixar ir perto dele, e não podia despertar o potencial dela como atleta, começa a treinar ela como técnico na varanda da casa da Dona Sueli, que está aqui atrás. Treinando na varanda, as coisas começam a andar, ela começa a ganhar visibilidade no mundo do Taekwendo. O exército, em 2011, identifica ela como um potencial olímpico, ela vira sargento do exército, então começa a organizar a vida dela, e no final das contas, vira técnico e atleta. A mãe, Dona Marli, Dona Sueli, perdão, autoriza que o filho construa essa pequena garagem na frente da casa dela, que é essa imagem que está vendo aqui, que vira, além do cedo de treinamento da Iris e do Diego, vira um projeto social, vira um projeto índice. Estrutura zero, mas uma força de vontade, uma determinação invejável. Falei, gente, essa é a história do um por todos. Esta é a história de Iris Tang Sim e seu treinador apaixonado, Diego Revelo. E agora chega de lenga-lenga e vamos ver como é que ficou. Dá uma olhada nas imagens de como era por dentro, quando eu chego aqui pela primeira vez. Como eu já disse e vou repetir, que isso abra um novo capítulo na história de vocês e do projeto social. Curtam o mundo, tá? Obrigado. Muito merecido. Muito, muito, muito. Beijo. Boa sorte. Sera e senhores, vocês estão preparados? Então vamos juntos no 10... 9... 8... 10... 3... 1... 4... 3... 2... 1... 10... 1... 6... 2... 2... 3... 1... 2... 2... Muito. Vamos ver lá dentro, tem muita coisa aí. Não pode. Mas tá linda, não tá de fora. Demais, cara, demais. As bicicletas são de vocês, tá? Show. Tava previsouro mesmo. Falei com o Diego que queria comprar uma bicicleta, porque eu moro um pouquinho longe, né? Eu bem de bike. Eu acho que você vai gostar. Eu tenho certeza. Pode. Vai lá então. Entra lá. Show, caraca! Muito. Muito maneiro. Muito maneiro. Ficou ótimo. Ficou muito lindo. Maravilhoso. Aí, Diego. Estou? Aí. Ali, ó. O Diego tava querendo ali, ó. Ele não queria? Tá aí, ó. Aqui. Dois bonecos bob para treinamento, uma esteira, uma bicicleta termométrica, um transporte, um espaldar, três box jumps, uma corda naval de 10 metros, alteles e caneleiras, três bolas de equilíbrio, vinte cordas, duas aquelas de gelagem, e dois paraquedas que você pediu. Show. Paraquedas do Diego. Show. Aí. Show. Maravilhoso. Se com pouco a gente conseguiu chegar até aqui, imagina com isso tudo. A gente botou as telhas brancas pra não esquentar, tem a ventilação cruzada, você abre todas essas portas se você quiser. Tá ótimo. Quando precisava de fisioterapia e afins, onde fazia? Ah, lá em Itaboraia, meia hora daqui lá. Vocês não tinham nenhum equipamento de... Não, nada, nada. Nada? Nada, nada. Ou seja, fisio, massagem, era tudo a meia hora daqui. Pra você, pros atletas e pras crianças também. Tudo. Entra aí e vê se esculpe. Show. Caraca. Olha, senta na maca aí. Sentar os três na maca aqui. Colocamos aqui. Máquina de gelo. Show. Fundamental. Fundamental. Eu pedi muito isso. Fundamental. Ultrassom. Show. Infravermelho. Caraca. Maravilhoso. Já quebra um galho? Muito. Demais. Pra quem não tinha nada, é maravilhoso. Posso ver a máquina aí? Lógico. Ele é curioso. É, o pessoal se machuca, às vezes eu tenho que lá dentro pegar, mas é pouquinho gelo, às vezes a pessoa se machuca. É, eu fiquei muito preocupado. Se a gente tivesse uma estrutura que fosse muito pesada, de energia, ar-condicionado, não sei o que lá, tal, 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 ia ser um presente de grego, porque vocês iam, ia ser muito legal, mas o custo pra andar ia ser completamente desproporcional à realidade. Então a gente tentou fazer um lugar, porque os materiais são simples, então qualquer coisa que tiver problema, é barato de trocar, tá? Ao mesmo tempo muito organizado, com os espaços bem divididos, e com os equipamentos, e são de primeiríssimo ali. um por todos e todas por um. Vai que vai! Tchau! 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 Tchau!